Está no futuro, é um astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem teudade, nem tem hora pra chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo que descreve